Muito obrigado pela companhia de vocês aqui, eu estou de volta com o Project Zumboid, estou aqui com o Jasca 21º, cara. Ele está há 6 dias e já matou 113 zumbis. Eu venho aqui para March Ridge, a cidade onde o Jasca 20 foi mordido, né cara? Eu quero continuar aqui a fazer a limpa nessa cidade, pegar bastante desolumitório, camas. Eu estou aqui numa casa, aqui no cantinho do mapa. Tem um local para cima aqui que foi onde a galera agrou em cima de mim, que eu buzinei a minha charanga, né? E, bom, eu trouxe uns molotov para a gente ver se eu dou um jeito neles. Putz, deixei no carro. Mas olha, eu vou, estou começando aqui amanhã, já estou meio entediado, não sei porquê. Acho que é porque eu fiquei desmontando essa casa aqui. E eu estou com fome também. Vamos com calma, né cara, nessa cidade aqui. Eu estou com o carro vazio. Olha, já tem um desigraçante ali. Eu lembro que eu limpei essa rua aqui. Esse taco de beisebol meu está... Está ficando zoado já, eu quero talvez economizar. Eu tenho dois tacos de beisebol com prego no carro. Mas o que acontece é que tem bastante gente aqui, tá ligado? Então eu vou ter que limpar assim a conta gotas praticamente da galera. Desmontando os relógios. Fica bem atento aqui, ó. Para não sofrer de novo com o que eu sofri, né? O negócio é não vacilar, né cara? Não vacilar, não ficar... Buzinando numa cidade que tu mal limpou. Foi esse o meu problema. Uma coisa é tu gritar. Quando tu grita, vem um... Tu chama um tanto de zumbi. E quando tu buzina, vem muito mais. É como se fosse o alarme de uma casa. Vem aqui, filhote, vem. Caiu, morreu. O pau comeu. Beleza. Eu quero ir até o meu carro para comer. Porque esse cara aqui está muito bem, ó. Eu sofri uma queimadura. Putz, deixa eu me limpar. Eu testei o molotov. Ai, está infectado. Como assim? Não, não pode. Estou limpando essa queimadura. Dura intensa, queimada, ficcionada. Ah, que merda, cara. Vou ter que ver se eu tenho antibiótico. Eu acho que eu deixei tudo lá na base da fazenda. Porra. Como é que faz? Eu bati o carro sem querer esses dias aí. É, estou sofrendo por causa da dor. Eu bati o carro dele e se cortou com o vidro. Teve um corte profundo. Eu tive que fazer uma sutura. E daí eu joguei o molotov uma vez. Ah, meu Deus, quanta gente. Eu joguei o molotov uma vez na galera. E... Vou ter que tomar um analgésico, cara. E daí me queimei sem querer, velho. Vamos ver, vamos ver se ele sai do olho dele. Vem aqui, galera. Vem, 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 vem. Ah, se ficar infeccionado, eu estou ferrado. Vai... Vou morrer. Sai. Ui. Sai. Pronto. Tá. Vamos montar a porta. Tem três relógios aqui. Boa. Tá, é outra coisa que eu preciso de umas roupas boas, sabe? Eu estou com as jaquetas de bombeiro furado. Estou vendo que eu estou sem proteção nenhuma. Olha só aqui, ó. Tudo zoado, velho. Como é que pode? Porra, agora eu estou preocupado com a minha saúde. Hey, tech chateado. Se eu ficar tomando analgésico, eu vou ficar com sono. O analgésico só é um paliativo para a parada. Ué, eu vou destruir esse taco de baseball. Vem que vem, seu xarope. Quero chegar no meu caminhão. Oh, meu Deus. O cara apareceu do nada ali. O que aconteceu? O cara apareceu do nada, velho. Antidepressivo, não. O cara é antibiótico. Tá. Tem um relógio aqui. Desmontar dois. Dois relógios. Boa. Mais um pontinho para... Eletricidade. Olha a galera ali em cima. Foi ali em cima que eu tomei ali. Pô, velho. Tu quer tudo. Tu quer fumar. Tu tá com dor. Fuma aí. Tá vendo alguém aqui? Não. Fuma aí. Fuma aí. Fuma aí. Eu acho que foi aqui nessa cidade que eu achei. Vamos comer um salgadinho. Foi aqui nessa cidade que eu achei antibiótico, hein. Ah, aqui. Quanto coquetelmo loctovil eu tenho aqui, ó. Vou comer mais um. Fora, orelha seca. Vai, vai. Beleza. Menos um para a conta. Por enquanto, eu tô sem dor. Ó. Saiu a dor, beleza. Bom, eu vou tentar ficar aqui um tempo e... E entrar nas casas. E ver se eu acho antidepressivo. Por aqui. Aqui pra cima a gente não... Não vasculhou. Na verdade, a gente começou... E eu morri, né? Vocês lembram? Eu entrei depois nessa casa aqui. Corri pelo lado. Voltei pela frente. Mordido. Vem aqui, filhote que eu escrevo. Toma ali. Toma ali. Beleza. Tenho que achar uma jaqueta de bombeiro nova. Pode vir. Eu não vou gritar, não vou fazer nada. Eu quero ficar na minha. Tomou. Opa. Volta pra cá, volta. Morreu. Ah, meu Deus. Pô, galera. Vocês... Vocês aparecem violentamente. Odei. Me quebra total, né? Pronto. Agrei. Ih, agrei. Deixa eu dar uma corrida aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ae, gostoso. Gostoso. Aquele cara ali sentado não vai se levantar. Fulgada, porra. De montar reloginho. E aí, ó. Seu errante. O que temos? O que temos? Levanta aí, ô fogadinha. Se eu der um grito, tu vem? Tu não veio. Não veio ninguém. Calma aí. Tá vindo cara aqui, ó. Massa. Adoro quando... Dá ali uma o cara já vai. Pode vir. Ae, opa. Mas olha... Tem alguém vindo aí, cara? É tu que tá regendo os dentes? Meu Deus, cara. Tá com problemas? Parece que sim, né? Porque não se levantava. Mandar aí sujo comer. Vamos remover. Infeccionado, hein? Mandagem esterilizada. Que bosta essa infecção, cara. Porra, quanta gente morta aqui. Como é que eu... Como é que ainda tinha um monte de gente se tem tanta gente morta? Nossa. Que massa. Ah. Cagaço, cara. Que cagaço. Antidepressivo. Não quero curante biótico. Relojinha aqui, ó. Beleza? Beleza, beleza. Essa casa aqui eu entrei. Entrei, né? Tem gente aqui dentro, será? Tinha? Eu peguei a cama? Se eu peguei a cama... Peguei. Então eu fiz a faxina. Para o próximo, eu quero achar os banheiros aí com os armarinhos. Esse local tem muita residência. Essa casa aqui também tá aberta. Devo ter entrado. É, tudo aberto aqui. Peguei cama, peguei. Tchau. Vamos ver do meu tempo. Certo seria eu estar vindo de carro para cá agora. Só que como tinha muita gente quando eu saí daqui... Tô indo a pé, né? Beleza, carteira. Cara, a galera tá muito dispersa, sabe? E aí, filho? É, pois é. Tá louco? Agora parece que o bicho vai pegar. Olha o quanto de gente. Pegar dois uma vez, ô, delícia, hein? Três morreram. Maravilha. É, vamos ficar paradinho aqui e vamos dá-lhe. Taco de baseball tá indo. Tem ninguém pra trás, não. Tem alguém vindo atrás de mim. Sabia. Tá parou. Mata. Mata. Mata, mata. Beleza. Reloginho. Desmontar. Três. Dois. Três. O que temos aqui? Nada. Vem aqui, querido. Vem aqui, vem aqui. Toma. Tá, eu vou ter que voltar pro... Uh! Filha da mãe. Vou ter que voltar pro meu carro pra pegar o ataque de baseball, eu acho. A não ser que eu ache prego. Isso é fora. E conserta esse aqui, né? Posso deixar prego e consertar também. Sai, cara. Meu Deus, o que que tá acontecendo assim? Essa visão de baixo pra cima é uma bosta. Muito ruim. Vamos ver quantas vezes eu arrumei. Isso é? Só 25 vezes eu arrumei esse taco. Vou jogar fora essa porcaria. Essa casa aqui tá vasculhada. Não tá vasculhada. Posso... Posso... Ih, rapaz. Dá pra abrir a cortina? Não. Tá. Hum. Não tem mais ninguém pra frente. Tá, eu tenho que entrar nessa casa aqui. Ih, tem alguém aqui também. Opa. Já era. Vem aqui, ô filhote com os credos. Vem pra cá, ó. Isso. Ô ripilante. Tu vai se levantar daí ou tu vai ficar aí? Vem, vem. Cai aqui. Cai junto. Pisa na cab... Pisa, cara. Pisa no cara, meu. Ah, meu Deus. Meu Deus, me deu um tilt agora ali. Meu Deus do céu. Uh. Tô com medo de morrer, cara. De tomar uma mordida, sei lá. Sai dessa árvore aí, querido. Vem aqui, filhote. Vem. Vem, vem, vem. Vem aqui, vem aqui. Morreu. Vem aqui, vem aqui. Nossa. Ah, meu Deus, corre. Ah, tô no lugar perigoso. Tô no lugar perigoso. Tá, galera. O que que tá acontecendo aí, galera? Fechou. Morre. Morre. Fechou, fechou. Essa janela... Essa casa toda quebrada. Eu tô ficando ofegante. Vou dar mais um rolé aqui. Nossa. Ah, não era pra entrar. Parece que eu já entrei nessa casa aqui, hein. Vamos abrir a porta. O que tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Ui. Medo, medo. Escutei alguém quebrar aqui alguma coisa. Tá. Bom, agora eu não sei o que que eu faço. Se eu... Eu vou atrás e ter comida. Se eu volto... Eu acho que eu vou voltar pro carro. E vou trazer ele até aqui. Pra gente lutear essas casas. Meu, quanta gente, cara. Tá, vamos... Vamos só massacrar esses caras aqui. Pô, meu Deus. Morre, morre. Morre, morre. Maravilha. Maravilha, maravilha. É isso aí. Tá, tem ninguém. Tem ninguém. Fechou. Vou pegar o carro. Eu tô... Cabareiro que eu bati com esse carro, sabe? Opa, será que eu tô no lugar certo? Ih, rapaz. Deixei o carro ligado. Deixei uma consertada no taco. Mas não vai adiantar muito tempo. Acho que eu tenho que desligar esse carro. Meu Deus, tô vendo gente. Não posso correr, cara. Não posso correr. Se eu correr, eu vou ficar ofegante. Ô, o cara tá com a bolsa aqui, ó. Relógio. Tá com uma bolsa de viagem. Parece que tem alguma coisa de comida dentro. Tá, qual era a casa que eu tinha... Deixa eu desligar o carro, deixa eu ver. Podia chamar um monte de gente ou me ferrar ainda. Essa casa aqui que eu não tinha entrado, será? Ah, eu tenho que pegar comida aqui dentro. Uhum. Ah, aproveitar e vamos dar uma lavada... Nas bandagens. Lavar pano, lavar tudo. Vamos... Beber água e enxergar. Beleza. Beleza. Feijão eu dispenso. Biscoitinho. Macarrão com queijo e biscoito. Fumo cigarro aí, cara. Vamos só ver se tem mais coisas que eu posso guardar no caminhão. Kit de costura, caneta azul. Envolve, quero antibióticos. Antibióticos. Eu não sei nem como tomar antibióticos, né? Vamos ser bem sério, aquele dia ali... Aquele dia ali eu fui mordido. E eu tava com antibióticos, que eu achei aqui nessa cidade. E eu botei pra tomar, não aparece. Preciso me tomar, não sei o que tem que fazer. Tem que esfregar na cara, o que tem que fazer. Vamos guardar aqui. Pano rasgado. Tá, biscoito. Credo. Jlogo e Wanda. Biscoito, lata de abacaxi. Porta-mala. O analgésico, ele não tá mais ficando com dor, né? Graças a Deus, cara. Pano rasgado de bandagem. Vai pra bag. E sucata porta-mala. Vamos dar um bizu aqui se tem mais coisas. Desmontar a cama. Vamos ver a caixinha de correio. Vazia. Tem um... Um prédio aqui que se chama dormitório. Pelo que eu vi no mapa. Parece muito promissor aí pro que a gente quer. Com relação a camas, né? Tipo... Como essa aqui. Desmontar a televisão antiga. E deu, né? Deixa o resto aí. Podia desmontar a cadeira, as paradas, mas... Tem tanta casa aqui, cara. E a gente pode... Focar em matar a galera e pegar... Itens diferenciados aí. E aí, bando de puto, vem. Cai dentro aqui, ó, vocês. Pode vir, seu... Otário. Queria saber quem foi que me mordeu. Já devo ter matado quem foi que me mordeu, né? Acabar com o Jasca 20. Grande assassinador de zumbis. É... Sai daqui. Ah, cagar no mato. Sai daqui, hein? Sai daqui. Podre. Bando de puto. Tem uma câmera aqui, é isso? Vamos desmontar ela. Acho que a câmera, ele desmonte igual... Igual o relógio, né? Opa, querido. Vem aqui, ó. Cai aqui, ó. Pula a cerda aqui, ó. Aí, ó. Cheiro, meu pé. Tem alguma coisa nessa caixinha? Não. Tô escutando alguém. Ah, tem mais um aqui vindo? Cai dentro aqui, cara. Pulei, pulei. Mais uma câmera, ó. Beleza. Lixo? Nada. Tá uma circulada aqui no perímetro. É sempre bom. Já mata mais gente que tem, olha, ó. Meu Deus. Tchau. O cacete. Pule aqui, pule aqui. Beleza. Ah, calma aí, calma aí. Fiz errado. Tá, vem pra cá. Vem agora. Meu Deus. O cara foi esperto. Circulou a cerda. Ui. Morreu. Morreu. Morreu os dois? Uhum. O que que é isso aqui? Abridor de cartas. Tá. É... Por onde que eu tava indo mesmo pra cá, né? Tá, eu não posso correr. Tenho que lembrar disso. Vou ficar fadigado. Perder minha força. Eu fico tentando matar a galera fadigado. Pronto. É um passo pro cara morrer já. E aí, rapaziada. Porra, tem uma casinha aqui, hein? Eu... Eu vim nessa casa aqui, mas eu entrei nessa casinha aqui atrás, né? Olha. Mata. Ui. Morreu, morreu. Eu acho que tem alguém dentro dessa casinha ali. Rápido, rápido. Eu escutei o vídeo quebrando aí. Ih, cara. Eu acho que... O cara que bom vídeo desistiu de sair pela janela. Vem aqui, ô burrão. Ah! Vem que sonoridade assustadora aí. Ui, que medo de entrar aqui, cara. Galão, bomba, lâmpada... Não, não quero nada. Fechou? Não tem nada aqui, então, né? O cara passa aqui atrás, já limpa as casas que estão na outra rua. E as coisas que estão aqui. Tem mais alguém pra cá? Parece-me que não. 18 e 10. Acho que dá tempo de entrar em mais duas casas. Essa aqui e mais uma. A galera tá lá em cima, beleza, né? Opa! Onde está aberto? Uh, está aberto, cara. Ui! Calça militar, camisa militar verde, isolamento. Cara, deixa eu fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui. Camisa formal. Vamos ver a proteção. Tá, essa camisa formal foi a que eu acabei de tirar. Isolamento. Essa calça aqui, ela me dá menos atributo. Tá dizendo de ali embaixo. Mas essa camisa, acho que não muda nada. Questão é que... Inspecionar. É. Camisa militar camuflada. É, essa aqui tá mais suja só. Vamos colocar na caixa então e dane-se. Não ajudou em nada. E que... Olha, ele tá com 72kg e tá subindo. Ah... O peso aí, que bom, né? Ui! Ui, ui! Revista lápis. Tem alguém ali fora. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui o... Tem alguém desse lado aqui também. Tem... Vamos fechar essa porta, vamos. E vamos pegar uma comidinha aqui. Beber, encher. Eu não sei se eu fico aqui agora, se eu vou pra outra casa lá em cima. Ai, meu Deus. Meu, quanta comida, velho. Olha isso. Ervilha, eu não quero que se dane, ervilha. Nem ração pra cachorro. Ele tá ficando pesado rápido, né? Vamos desmontar isso aqui. Acho que ele demora o mesmo tanto pra desmontar o rádio do que demora a televisão. Uh, rapaz, olha só. Vamos comer um cereal. Geléia de fruta. Lata de aveia também é bom. Mel. Tá. Beleza, já encheu o buchinho, hein? Muito, muito rango, ó. Carne seca. Arroz não quero. Colocar o instantâneo também não. Carne seca e salgadinho. Manda. Quero ver o banheiro dessa birrosca. Tô ficando escuro, já não tô enxergando mais nada. Isso aqui é um armário? Livre de metálogia. Cara, eu acho que a gente tá... Só falta... Aqui é o banheiro. Ah, isso que eu quero. Enfia no... Nem vou falar pra colocar essa colônia. Vamos guardar no carro. O rango. Ele tá... Ele tá podendo carregar 16 quilos. Meu, tô muito escuro. Tá muito escuro, minha gente. Eu vou ter que ficar nessa casa mesmo. Olha, tamo aqui. Mais um dia, cara. Neve caindo. Pau pegando. Acordei, destruí tudo naquela casa. Tá vendo... O quanto eu tô de carpintaria? Esse carro não tá legal, cara. Eu tenho que até verificar. Eu bati em cheio com outro carro, tá ligado? Então, vou aproximar a casa aqui. Daí já vem a rua. Acho que ali pra cima... Deixa eu ver aqui. Calma aí. Ali pra cima aqui, ó. É um cinema. Daí pra cima desse cinema, aqui, assim... Onde é que tá? Aqui, ó. Aqui, é um dormitório gigante. E eu tava vendo aqui meu ferimento não tá mais infeccionado. Consegui, com bandagem esterilizada e tudo mais, conseguir curar. Vamos fazer aquela... Sondagem em volta. Tem gente dentro da casa, hein? Eu vou ficar nessa casa até conseguir encher o carro. Tem alguém, tem alguém vindo aí. Vou ficar nessa cidade até conseguir encher o caminhão. Ou então, sei lá, subir de carpintaria, tá ligado? Será que tá aberto? Tá fechado. Será que o cara vem até aqui? Vem aqui, ó. Tô pisando no vidro aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Fósforo, jaqueta... Nada de bom. Remover o vidro. Vamos nessa. Vou abrir a porta, que eu gosto de ter onde sair correndo, né? Não tem nada aqui. Onde é que tá esse desajustado? Tá aqui nesse armarinho. Ai meu Deus, que medo. Que medo, que medo. Sai, cara. Muito perigoso abrir a porta, assim. Muito perigoso. Ele tava dentro de uma dispensa, preso. Luvas de couro, vou levar? As minhas sempre se ferram. Mais uma cama. Headphones, dá pra desmontar isso aqui? Despertador, não dá pra desmontar. Esse aqui tá vazio, vamos desmontar. Tá, temos que usar primeiro o abajur. Depois a cômoda. Como aí? Cômoda. E a cama de casal. Maravilha. Eu podia pegar esse prego aqui, né? E tentar consertar Meu taco de beijo. Só que velho, ele já tá pedindo pra eu desistir dele. Fechou, acabou o prego. Vou largar essa lâmpada no chão mesmo. E o serrote, a chave e a bagaça Vamo... Volta pro bag. Beleza. Vamo ver o banheiro e a cozinha aqui. Como é que tá? Kit pirumesucosa. O que tem aqui dentro? O que é que tá ali? Equipar na... Vão secundária. Que curioso. Lenço esterilizado. Não quero nada daqui. Coloco no armário. Boto... Taco de beijo de novo. Beleza. O que que tem nessa mesa? Manteiga de amendoim. Marmelada. Pega tudo aí mesmo. Comida é comida. Comida é comida. Livro de agricultura, revista, caneta. Não quero nada. Tem esse armário aqui. Vários livros. Que eu acho que eu já tenho todos. Vamos desmontar essa televisão. E... Já vamo equipar o taco aqui. O que que é essa porta aqui, meu Deus do céu? Ah, um quarto solteiro. Então desmonta a cama aí. Isso aqui. Pílulas soníferas. É uma camisa boa aqui. Uma... Uma... É... Calça. Quando é que tá cozido isso aqui? Ah, tá aqui. Ah, já vamo desmontar esse rádio também. Lá, querido. Beleza. Lata de atum, cenoura... Não, calma aí. Atum, cenoura e salada de fruta. O que mais temos? Tchau. Já era. Mano tá com o beijo em portão. Estamos pesados. Como é que eu tô de peso aqui? 74kg. Será que eu vou ficar gorduchinho? Nunca cheguei, acho que esse peso. Vamos ver habilidade de carpintaria. 2783kg. Preciso chegar a 4.500kg. Daqui a pouco a gente chega lá. Beleza. Porta-mala. Vamos botar as paradas pra cá e vamos continuar, hein? Liga carro. Caracuzão. Que medo. Essa liblina aí tá uma porcaria, hein? Incomoda demais. Vamos dar um... Uma esticada aqui só pra... Sentir como é que tá o drama aqui no cinema. Essa rua não tem saída pra lá. Aí eu tenho uns desajustados aí. E a gente volta ali pra aquela... Pra outra rua da casa. Ai meu Deus. Tem muita gente ali. Ai meu Deus do céu, calma aí. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Quero passar pela... Quero passar pela... Pelo bloqueio. Pelo bloqueio. Ih caramba. Tem muita gente aqui. Você fora, você fora. Meu Deus do céu. Tá, agora vamos seguir. Eu queria ter entrado naquela rua. Tá, na próxima rua eu tenho que virar. Eu não consigo ver essa... Neblina desgracenta. Aqui ó. Vamos virar. Não faz isso, cara. Minha nossa senhora. Meu, quanta casa, hein. Aqui ó. Aqui ó. Região de... Residências. Moradores. Vamos virar nessa rua aqui agora. E aí rapaziada. Imagina se eu... Se eu buzinar assim. E viramos aqui de novo. Ó a galera comendo um corpo ali ó. Gostoso. Daí aqui é o cinema. A gente vira de novo. Vamos passar na frente dele aqui. Cinema. Tá. Mas eu quero ir... Na rua atrás. As casas onde é que a gente invadiu. Pra ir limpando. Metodicamente. Infelizmente essa neblina. Tá atrapalhando o meu passeio aqui. Vamos virar na próxima rua aqui. Aí. Aí, aí. Aí as casas. Beleza. Daí tem essa rua aqui. Não vou virar. Vou virar na próxima. Aqui ó. Pronto. Essa rua aqui. Começa as casas. Da parte de trás. De onde eu tava. Luteando. A gente tava luteando aqui na frente. Agora a gente vai lutear a parte de trás. Tô escutando alguma coisa que parece um rádio. Ih, rapaziada. Vocês vão me seguir? Eu morrer o pau com o meu, meu irmão. Meu, que braseiro que eu tô ouvindo aí. Galera louco. O que eu faço? O que eu faço? Pode vir. Esse carro tá aberto. Porta-mala. Caralho, cuzão. Olha quanta coisa de porta-mala. Isso é de verdade? Nossa, eu nunca peguei um porta-mala com tanta coisa. Nada do que eu quero, né? Mas... Ah! Meu Deus, cara. Até pulei da cadeira. Quase vi Jesus agora. Pulei da cadeira, cara. Achei que o cara tava pro lado de dentro da casa. Filho de uma cabrita, velho. Eu soltei. Minha mão saiu de cima do teclado. Essa música que aparece também. Vou acabar com o cara, meu irmão. Esse carro tá funcionando aqui. Fechado. Ui, cara. Que nervoso. Bom, aqui deve estar semi-limpo. Porque eu já... Limpei a parte de trás da casa, né? Deve ter sim lá muita gente. Puta, quanta árvore. Quanta árvore, cara. Eu não vou entrar aqui não. Ih, rapaz. Tá, vem aqui, vem. Vem aqui, ô campeão. Camisa. Nada de interessante. Tô escutando alguém rangendo aí. Tô escutando alguém rangendo. É, tô com muito medo. Aí, ó. Tô vendo lá. O cara vai abrir uma casa e tem alarme. Já pensou? Fecha a janela. Tá, porta. Vamos ver se tem alguém. Ui. 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 Olha. Esqueleto. Feijão. Taco podre. Ih, cara. Abri janela. Não, né? Abri o cacete. Chaleira vazia. Puta, quanta comida, meu. Vamos só separar o que eu não quero aqui. Ervilha e cachorro. Ótimo. Beber, aproveitar e encher a garrafa. Tinha que lavar minhas roupas. Lava minhas roupas. Ih, tem alguma coisa aqui de interessante. Tem alguém ali fora, hein? Jaqueta de couro. Pô, não acho uma roupa melhor que minha. Como é que eu vou ficar protegido, assim? Luvas de couro. Vou levar. Calma aí. Tá aqui nessa porta? Não. Tá no vidro, né? Vou tentar pegar ele aqui por trás. Ô, cara. Tu... Ele quebrou. Entrou e saiu? Foi isso que aconteceu? Já era. Já era, já era. Tem mais alguém na vidraça, hein? Acho que nervou nessas árvores, sabe? Não sei onde tá esse povo, velho. É, o cara entrou por aqui. A impressão minha é que alguém tinha entrado aqui. Bom, vou deixar as coisas no caso, senão eu vou ficar... pesadão. Calma aí, calma aí que eu vou te ajudar. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Desmonta... O cara tá quebrando o quê? A porta? Não, estou quebrando um armário, tem alguém vindo aqui, revista as palavras, nada, não quero, será que eu posso tirar a sutura do meu braço já, olha tem alguém aqui dentro Pode vir, violento, para que ficar batendo aqui, lençol, toalha, tchau, bom eu só queria fazer esse cara parar de bater porque eu estou ficando nervoso cara, não consigo fazer nada, vamos comer um negocinho aqui, vamos, lata de carne, câmera descartável, o que ele pegou isso? Comer lata de carne, hum delícia, já lata, guarda, larga a lata para cá né, é isso aí eu vou ficando por aqui pessoal, vou ficar luteando essa parada aqui, vamos ficar, pousar aqui de novo, dormir aqui né, eu quero ver quanto que o carro tá, tá cheio, para quando encher, o chocolate ó, delícia, chocolate é muito bom, engole o que que tem aqui, produtos de limpeza, de novo sanitário, quero aquele desinfetante, daí a gente vai voltar esse carro encher, vou se eu conseguir chegar 7, categoria 7 ali na, na carpintaria, eu volto para base para a gente fazer o upgrade da, das paredes lá da, da estufa tá ligado? Atenção, não tem ninguém, a gente vai fazendo isso com calma, eu vou tentar não vacilar aqui, cara, antes de destruir isso aqui, eu vou lá no carro deixar as coisas, certo galera, muito obrigado pela companhia de vocês aí, pelo apoio que vocês dão através dos comentários, pô, eu tava com saudade de trazer aqui o Project Sumboid, adoro esse jogo velho, muito bom mesmo, e eu espero que vocês estejam curtindo, valeu por todo o apoio aí galera, eu vou indo nessa, a gente se vê logo mais, e até o próximo.